MC B7, DJ Alemarque, é o menor do consciente Diretamente, restante, love fuck Base de bike no campeão Vi as moleca dando sorriso Mano atando a maior tristeza Que no barquinho foi caído Teto era um cheiro de goteira A parede era de madeira Não tinha água na derradeira Minha mãe chora na noite inteira Ah, tive fé que as coisas mudam Tudo vai melhorar Tô de pé que Deus me levantou Eu vou fazer mudar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar Ah, tive fé que as coisas mudam Tudo vai melhorar Tô de pé que Deus me levantou Eu vou fazer mudar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar Ô mamãe, pode chorar Olha a marca no beat Só, pê, rada Ô mamãe, pode chorar Ô mamãe, pode chorar Mano, não tá na minha tristeza Mano, não tá na minha tristeza E meu barraquinho foi caído Teto era um cheiro de goteira A parede era de madeira Só tinha água na derradeira Minha mãe chora na noite inteira Ah, tive fé que as coisas mudam Tudo vai melhorar Tô de pé que Deus me levantou Eu vou fazer mudar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar Tive fé que as coisas mudam Tudo vai melhorar Tô de pé que Deus me levantou Eu vou fazer mudar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar Ô mamãe, pode chorar A vitória vai chegar A vitória vai chegar Alemarca no beat Só pedrada Ô vitória vai chegar Diretamente é Estói Lávada Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar o teu agora hein Ó, ó É o funk da quebrada carralho Barulhando tudo